Para decidir o líder da semana, vocês deverão interpretar a fábula do Chapeuzinho Vermelho. Escolham os personagens que cada um vai interpretar entre o caçador, bobo mau, vovozinha, mãe e Chapeuzinho Vermelho. Aí eu chego correndo. O que é isso, gente? Pela estrada fora, eu vou bem sozinha, levar esses doces para vovozinha. Socorro! Deixa que eu botar a vara! Atirou, garoto surdo. Caiu o negócio no jogo. Pela estrada fora, eu bom, bem contente. O que improviso? Figuração é simples. Bora lá! Sossega, 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 eu não tô perdendo. Leva esses docinhos lá, mas não vai pela floresta, não vai pela floresta. Tô escutando, sua maluca? Não vai pela floresta, porque senão o lobo mau vai te pegar e não fala com ninguém. Escutou, entendeu? Vai com Deus. Pode deixar, mamãe. Bota o Chapeuzinho, bota logo. Pode deixar, mamãe, pode deixar. Vai lá, sua torta. Pela estrada fora. Olá, menina. Onde você vai? Eu vou levar essa cesta pra minha vovozinha. Olha, é melhor ir você ir por esse caminho, porque pelo outro existe o lobo mau. Ali. Muito obrigada, senhor. Pela estrada fora. Vem sozinha. Quem é? Olá, senhora. Hein? Por acaso você está esperando sua netinha. Eu tenho notícias dela. Ai, que bom, meu menino. Ah! 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 Nossa, vovozinha, que olhos estranhos. É pra te olhar melhor. E essa boca tão grande? Oh! É pra te comer! Ah! Ah! Socorro! Socorro! Ah! Socorro! 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 Decidam se a apresentação foi boa ou ruim. Se a apresentação for boa, abram o envelope 4 e descubram quem é o novo líder. Se for ruim, abram o envelope 5. Eu achei ruim. Eu achei boa. Eu achei boa. Eu achei boa. Eu achei boa. Então... Oh, meu Deus do céu. Todo firme aqui agora. O líder é o participante que escolheu o personagem caçador. Se vocês tivessem decidido a apresentação ruim, o novo líder seria quem escolheu o personagem Chapeuzinho. Vanessa tem a imunidade de namorada do rei. Quem vai pro paredão? André, Leca ou Kleber? E aí